E vem da calçóis, é para entrar no ar, para não frascar os colhões. Ó, Júlio Galvélia, a escritriz diz, olha, eu estou esquecido, mas tem tudo. Você chegou agora, chegou na hora, mas bem mascarado. Você é um artista, não é contrabandista, ficou ao meu lado. Eu vou lhe dizer, você é um amigo, é um polivalente. Já que chegou agora, mande vir um copo para esta gente. Ó, Júlio Galvélia, ai, um dia morreu, foi a presença mascarado, é que mais afundiu. Ó, Júlio Galvélia, o que já fugiu, chegou mascarado, e ninguém te viu, e ninguém te viu. Tu és como o velado, pelo andar que tens, vens abandalhado. Tu és um gajo porreiro, mas não és abandonado. Mas guardas a massa, não pagas em qualquer lado. Anda cá, meu amigo, é esse o teu critério, vais lavar a massa para o raio do cemitério. Ó, meu amigo, vou te dizer, meu amigo. Eu, aqui, daqui bem-te a topo, mas diz-me sinceramente, se tu queres pagar um copo... Você, o que é que veste? Se tu queres pagar um copo... O que é que veste? O permitido é danido, só não quero, meu amigo. Ao pagar, fico-se fodido. Não fico, não. Se ficares tiso, eu pago a demorar. Você paga a declaração e a correção monetária, pô. Você está a falar palavras muito claras, pá. Eu sou mais o solombrador, pá. Eu trabalho na terra, pá. Você quem quer, quero eu? Você tem que falar mais... Como falar a língua pobre, língua do pobre. Fala a língua do pobre. Diz-me ao Guiara, queres ver? É, queres ver? É, queres falar? Guiara, agora pá, vamos lá. Ai, adorá, adorá. Ai, adorá, adorá, adorá. Ai, adorá, 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 adorá. Chegou um homem porreiro da vaca negra, chegou um homem de sangue na veia. É pena estar a acabar se escutar-se o tempo, porque isto fecha às dez e meia. Ei, fecha às dez e meia, e tu já vi que és um homem feliz, muito que daqui a pouco está aqui a Zanguerra, chamando-lhe pelo doutoruguês. Eu sei, eu sei, eu moro mesmo. Fejo o homem de cabelo branco lindo pra caralho. Você antigamente teve muito trabalho, e do resto que vai tudo pra caralho. Você pinou bastante vezes nos seus olhos, e a piroca não teve descanso. Mas agora eu vou dizer na hora, depressa o Brasil em direção ao meu avanço. Oh, Ponto Lima amiga, refolhos freguesia bacana mesmo igual. Por isso é que o Aguiar hoje veio a essa terra, isso aqui é Portugal. Viva Portugal! A quem mata o porco na hora da matança. E tu olha meu amigo da barba linda, tu tens em mim que fazer confiança. Tenho uma barba castiça mesmo, eu gosto. Tu tens das barbas mais modernas. Como essa barba se eu fosse uma gaja boa. Depressa, eu te abria as pernas. Não querria, não querria, não querria. Não faças muito barulho com os pães. Eu por ti vou ter mais carinho. Este pensa que aí estamos no tempo das vendidas. Está no lugar a pisar o bumbum, não sejas desgraçadinho, eu para tudo darei uma saída, há gajo que estou no cemitério, mas nós estamos aqui, ai que tem muito mais vida, tu tens a cara tapada, puseste a máscara na ocasião, até o Kinho está desconfiado, mas que pensa que tu és o meu amigo. Tu saltes mais, meu amigo, a malta da espécie de saltos aqui, que parece usar um animal da selva, este parece mais usar guia, solta pra caralho amigo, estava indisposto, mas chegaste aqui agora deixa-te estar, tu vai ali falar com o patrão e manda vir um copo de pó a guiar, eu bebo uma cerveja pequeninha mesmo assim, mas se não tivesse dinheiro não pago mais. Ai, obrigado por esta cervejinha mini pequeninha, eu sou grande, eu tinha que beber outra coisa, a sério, é por isso que o a guiar um dia com esta merda, também no lugar dele é no cemitério, lá vai o a guiar para o caralho, o a guiar acaba de fazer rima, e depois que isso vai vir é o coveiro, que vai-me espetar com o dobro da cara em cima. É... É... É isso aí, olha... É isso aí... É... E aí